E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablão, eu sou o professor Cablão. Nessa videoaula eu trago pra vocês aqui uma questão de matemática, lógico, mais uma de porcentagem do Saresp. Então já deixa o seu like aí e boa sorte na prova, certo? Mano, tamo junto é nóis. Vamos lá então, certo banco cobra juros simples a 0,3% ao dia para contas pagas com atraso de até 30 dias. Pedro pagou uma conta de R$50 com atraso de 12 dias. O valor pago por Pedro foi de... então uma continha aqui bacana de porcentagem, não é isso? Então aqui vai ter um acréscimo de juros aí, 3% ao dia, são 12 dias, vamos ver o total de juros que ele vai pagar. Então se é 3% ao dia e ele permaneceu em atraso 12 dias, quer dizer que é a juros simples, não pode esquecer que a informação aqui é juros simples, né? Então você tem que ele ficou 12 dias em atraso e cada dia é 0,3%, portanto o juros vai ser de 3,6% no total. Então esse é o juros que ele vai pagar nesse período aí. A conta é de R$50, ele vai pagar isso de juros, então vai ter um aumento, né? Então diferente da questão anterior aqui, é um aumento, não é um desconto, é um aumento. Então você vai pegar a unidade e somar com 3,6%. Isso aqui vai dar, ó, não pode esquecer que 3,6% é 0,036, tá? Então vai dar 1,036. Esse é o fator de aumento, tá? É isso aqui que eu uso para descobrir quanto que ficou a conta agora. Então vou pegar os R$50 e multiplicar por esse fator aqui de aumento. Vou colocar o fator em cima porque ele tem mais algarismos que os R$50, né? Então fica mais fácil fazer a conta assim, ó. Então vamos fazer a multiplicação simplesmente, né? Baixou o zerinho aqui, ó. 5 vezes 6 dá 30, vai o 3. 3 vezes 5, 15, com mais 3 dá 18, vai 1. 5 vezes 0 dá 0, com mais 1 dá 1. 5 vezes 1, 5. Agora vamos colocar a vírgula. 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas, vírgula. Então nós temos aqui que o valor da conta vai ser de R$58,00. Aliás, R$51,80, tá? Essa é a alternativa correta aí. Lembrando que existem várias formas de você fazer uma porcentagem, tá? Essa é a estratégia que eu prefiro. Prefiro fazer assim, dessa forma. Você poderia fazer, calcular aí a porcentagem 3%, 0,3% de R$50,00. Multiplicar isso por 12 e somar com R$50,00 também daria igual. Bom, é isso, mais uma de porcentagem. É assim que é cobrada a porcentagem na provinha do Saresp. Então, boa sorte aí e representa a sua escola. Tamo junto, é nóis. Grande abraço. Tchau.